Música Pare o Evolution do Mamute Volume 2 O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? Que faz assim? Gostou, sárjado? É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é um rachador Pede mal aberto Pare o Evolution do Mamute Volume 2 Vale o Evolution do Mamute Volume 2 Apoio Carretinha Destroyer do Polaco Equipe Invasores Pinhais Parará JW Auto Center do Billy Bar do Carlitos Só Pra Poucos SB Auto Center do Márcio L e D Produtos de Limpeza do Leandro Ideinha Esta é mais uma produção O número 1 do som automotivo DJ André Zanella 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 Palio Evolution do Mamute Volume 2 Palio Evolution do Mamute Pinhais Parará Especial de pancada 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 Palio Evolution do Mamute Volume 2 Pancada 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 Tava zona de casa, pra fazer patrota Eu vivo na gandaia, então não se iluda Me vem toda revoltada, pagando de maluca Não nasce pra casar, nasce pra dar peru pra esputar Não nasce pra casar, nasce pra dar peru pra esputar Não nasce pra casar, nasce pra caramba Eu só quero que me mame, então Mas esse é pra barra, é pra Mas bici não me arranha, bici não me arranha, bici não me arranha Pira da putinha, toda hora você fala que me ama A sua safadinha, quem não vence é brava na cama Que eu não tava meio limpa, até lá toda hora Eu não quero que me ame, eu só quero que me mame, então Drede e André Zanella Locoção Brasil Ô bandida, ô bandida, ô senta ou sai de cima e dá espaço pras amiga Ô bandida, ô bandida, ô senta ou sai de cima e dá espaço pras amiga Hoje é dia de baile, ô brota na favela Hoje é dia de baile, ô brota na favela No baile do mítico, essa moda pega No baile do mítico, essa moda pega Relaxa e toma, relaxa e toma, relaxa e toma Toma e toma, 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 toma Tem que pedir relax, toma Tem que relax, toma Tem que relax, toma Calma, calma, calma Tem que mais Toma, toma, toma Módulos Tairan Alto Valente Mirage Speakers 5, 4, 3, 2 Vai com o bumbum no chão Voltar no chão, voltar no chão Voltar no chão, voltar no chão Voltar no chão, voltar no chão Voltar no chão Calma, coração, calma, coração Porque a competição ainda não acabou, não Se tiver cansada, pede pra sair Se tiver disposição, pode continuar daí Agora vai com pressão Com pressão, vai Com o bumbum no chão Voltar no chão, voltar no chão Voltar no chão Voltar no chão Com o bumbum no chão Gabo, cura de pancada pancada